Ae, bruxaria é com ele mesmo, porra, DJ Noob, caralho Sabe no paino, 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 paino Tarazinha vem com o tesão Raste tarazinha tá com o tesão Então, tenta sério pro povo da Baine Rasta sério pro chão 07 07 07 07 Bano, 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 b A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL